Tranquilo, respira. Olá, se chamo Cristiano Ronaldo Júnior e ele está aqui a montar. Olá, me chamo Cristiano Ronaldo Júnior. Olá, me chamo Cristiano Ronaldo Júnior. Eu venho o meu nome, Cristiano Ronaldo Júnior. Meu nome é Deus. Meu nome é Deus. É tu. E tu não sabes o teu nome, Fui. Cristiano Ronaldo Júnior. Não é Cristiano Santos, rapaz. Não. Não é, não tens a ver. O nome é Cristiano Ronaldo Júnior. Cristiano Ronaldo Júnior. O que é? Que coisa. Pronto, então diz Cristiano Júnior. Certo, sim. Não, ver se tá cedo. Até mais. Música Música